Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez é aqui pra gente jogar com... O flagelo, what the fuck Mas que porra é essa? Que nome é esse cara? Que eles deram para o nosso querido alquimista, o nosso querido Blight O flagelo era a praga no PTB, agora botaram o flagelo, eu não entendi Nossa mano Bom, dessa vez pra gente fazer uma play decente com ele Diferente da play do PTB que eram minhas primeiras impressões com o Killer E dessa vez eu consegui aprender basicamente o Killer aí E extrair o máximo do potencial do perk, do perk, da habilidade dele pessoal Então bom, espero que vocês curtam a partidinha Tô levando a seguinte build com ele, tá? Ele ainda tá nível 45, não pretendo dar prestígio nele Tá? Pretendo pegar todas as perks primeiro Pra quem sabe futuramente fazer também um perk rollit com ele, tá? O pessoal gosta bastante dos videozinhos de perks aleatórios, roletando perks e tudo mais Então eu vou focar pegar todas as perks logo de uma vez, não vou ficar dando P3 nele não E eles já lançaram com algumas O Joe tá me convidando pra jogar de novo, mano O Joe sempre me convida, velho Vou ter que rejeitar Bom, o que que eu tava falando? Eles lançaram já com algumas skins, inclusive Tem um pessoal que já comprou de skin pra ele Lançou algumas skins até que bem legais, cara Mas eu não sei se eu pretendo comprar alguma skin pra ele Com certeza no futuro, porque Eu vou ter que criar mais conteúdo com ele ainda Jogar mais partidas, fazer mais alguns vídeos ainda pra vocês Mas, por momento Ele vai ser padronzeiro assim, ok? Bom, tô levando a seguinte build que eu já peguei com ele, tá? Tô levando o Pop Goes the Weasel pra dar aquela Atrasadinha nos geradores, né? Assim que possível, cada vez que eu roubo sobrevente, todo mundo já sabe E quebra um gerador Esse gerador regride instantaneamente 25% do seu progresso total Tenho 50 segundos de vendedores pra fazer isso Tô levando também a Intervenção Corrompida Meu perkzinho, um dos favoritos aí E quando começa a partida Os três geradores mais antes de mim são trocados por 80 segundos Pra gente já não tomar aqueles dois gem insta, basicamente Na primeira chase, né? Tô levando aqui Tô levando também o Discordance Que é um perkzinho muito interessante Cada vez que duas ou mais pessoas estiverem no mesmo gerador Esse gerador vai começar a explodir pra mim Em amarelo no mapa E eu vou saber qual gerador tá sendo rushado Um perkzinho interessante pra gente saber mais ou menos Onde é que tá a localização dos sobreventos E evitar um possível rushzinho de gem Tô levando aqui também o Chamada Enfermeira Que é mais um perkzinho de localização Já que eu não tenho o Barbecue em Chile, tá? E cada vez que alguém estiver se curando Dentro de um raio de 24 metros próximo de mim Eu vejo a aura dessa pessoa Isso nível 2, tá? Nível 3 até 28 metros Se ela estiver sendo curada Ou se auto curando Não importa o que seja Se estiver se curando Vou ver a aura dessa pessoa Até 24 metros Próximo de mim, tá? E os combos de Addons Eu ainda não vi muitos Addons dele Mas os dois que me chamaram a atenção rapidamente Foi esse daqui da Billy da Praga Aumenta levemente a taxa de giro Enquanto estiver arremetendo Eu não sei exatamente Mas eu acho que é algo do tipo Eu bati numa parede Eu tenho um pouquinho mais de... Como é que eu posso ver pra vocês? Um pouquinho mais de câmera Pra poder girar E escolher o lado que eu vou Dar o próximo dash Me corrijam se eu estiver errado Se não for isso, tá? Pode me corrigir Fica à vontade nos comentários Eu adoraria saber exatamente O que é esse Addons aqui Mas se eu não me engano É pra isso que serve, tá? O espinho de cancro Que aumenta moderadamente A velocidade de recuperação Após uma arremetida, ok? Bom, esse daqui eu não sei Se é um pouco a fadiga que ele leva Quando ele injeta a seringa Ou se é o poderzinho dele Que volta um pouquinho mais rápido Eu não tenho certeza exatamente Vocês também podem me dizer Nos comentários, tá? E obviamente de oferendas Eu botei aquele nosso querido pudinzão, ok? Bom, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Se você for o comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu fui Tamo junto Vamos lá, mano, vamos lá Partidinha com o The Blight Aqui, mano Mano, só vai dar The Blight, velho Eu vou até tentar pegar Uma partida de Turb depois Porque só vai dar The Blight, cara Pelo menos hoje No primeiro dia Deixa eu ver se tem alguém Aqui Não, não quero não Não, não quero Vou ter que tirar ela daqui de cima Mas se não ela não desce Boa! Nice! Consegui o primeiro hit já Ela saiu do looping? Vai, ó Tá, deixa eu tirar os caras daqui, velho Ai, mano Ele não bate virando, velho Vem cá, Claudete Por que que ele não bate virando, cara? Ela tá aqui do outro lado Sabia, eu tava ouvindo a respiração dela Ela vai pegar a janela Dead Hard Isso Todo mundo usa DH, né, velho Para lá Bom, comecei Consegui um comecinho legal Eu vou voltar naquele gym lá Que a Fang deve tá Quase terminando ele, mano É só voltar muito forte lá, velho Opa Ó a outra O seu cu aqui, ó Fala aí, seu cu Como é que vai? Nice Essa palete é bem unsafe também Toma! Bora, 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 bora Terminaram aquele gym Já era previsto Eu poderia ter ido lá, né Dar um pop Tá Ai, que lindo Deixa eu dar um pop aqui Sai daí Sai daí, mano Larga esse gym Vem cá Toma 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 esse pop aí Salvar o cara lá Nice, 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 nice Não tem o barbecue Essa aqui é a primeira dela também Nossa, salvaram do meu lado, velho Já tinha alguém já Vem cá Vem cá Encosta no gym Encosta no gym Droga, ela não encostou no gym, mano Ué Vem cá, minha filhota Não, 360 não Sai fora Aqui Ah Ela leu meu pensamento, mano Oi Ai, velho Eu precisava muito de um Spirit Fury nele, velho E Enduring, só Deixa eu dar um pop aqui Deixa eu quebrar essa palis também Ó Tão rushando lá Deixa eu ir lá, velho Ok A partidinha é complicada, velho Eles vão querer voltar naquele gym ali, né Certeza Ok Toma Que delícia Não contava por essa, né Eu pingo na parede, rapaz Volto rapidinho em cima de ti Ai, esse poder dele foi muito bem utilizado agora Vem cá Ai, será que eu chego? Não chego Segunda do seu Taoba lá, velho Fang tá aqui Boa Boa, 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 boa Boa Uuu, eu achei muito que ela ia pular essa palite, velho Eu não sei pra onde é que ela correu agora Ela tá aqui ainda? Tava Correu pra cá Correu pra cá Ah O maluco deu descer, velho Que porra é essa? Whatever, mano Eu não vou tirar o pé por causa disso, não Desculpa Dead Hard Essa mina tem chave ainda por cima Essa mina tem chave ainda por cima Aí mesmo que eu não vou Meu Deus, eu tomei esses 360, cara Por isso que eu não gosto de De killer baixinho, velho Por isso que eu não gosto de killer baixinho Vem cá Toma Eu vou lá naquele gen Ah, mano Seus desgraçados Eu ia dar pop aí, velho Pra ver, ir pro outro lado Tá aqui no fundo ainda Ah, whatever, velho Não tem mais porque eu ficar aqui também Vem aqui Oi É, não achei teu amigo Vai tu mesmo, velho Nice Dropa safe Não deveria fazer isso Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Esquece, esquece, esquece Oi Sem DS É provável, né Já vamos fazer o zé Ok Arranca embaixo e ninguém joga sem DS, velho Ah, deixa eu vir pra cá Ah, eu quase peguei ela Filha da mãe Não, o que que ela fez? Meu Deus Ela deu o dead hard muito certo pra janela e errou a janela, velho Como assim? Se eu tivesse conseguido essa janela, eu não segurava mais no tempo Ah, mano, eu vou usar o coisa aqui, velho Foda-se Vou dar um pop aqui Nice Tem gente aqui, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Isso, é você que eu quero O seu Toba já morre Mano, ele é muito baixinho Eu me perco fácil, velho Cara, eu tô ouvindo gemido, velho Tá, whatever Pula Obrigado Agora morre Desce de 3 horas? Tu tem? Não Ou já acabou, né Mano, não tem como, velho Gens é muito rápido, cara Isso que eu tô de discordance, né, velho Ok Eu acho que eu não consigo pingar aqui, velho Acho que não É, não dá não É, não dá não Quase deu, quase deu, quase deu Eu não sei se ela tá aqui Acho que ela já saiu do look Tem gem lá? Não Dá um hit padrão nela Eu vou tentar pegar o segundo hit Depois Tem um gem aqui, mano Pera, pera, pera Que eu ouvi Eu ouvi alguém gemendo aqui, mano Pera, pera, pera Pô, eu tô ficando doido É, eu ouvi, sabia, mano? Não, ele tá correndo pra lá Aqui, ó Fora, mano Toma Será que eu pego no poder, velho? Vai tentar mesmo a jogada? Nah TH, mas não serve GG, velho Que partidaça de Blight, cara Usando o poder dele ao máximo, velho Nossa, eu achei que eu tinha bugado O maluco usou Unbreakable Sem ferro, né? O cara morre Deixa eu ver se eu chego nele Ah, tem mais um ainda na partida Eu achei que ele era o último Eu nem lembrava dessa thing, velho Legit, cara Eu nem lembrava dessa thing Não, velho Não é pra bater aqui, cara Pra ver se eu consigo um ângulo Quase Eu tô treinando aqui, mano Se eu quisesse jogar um pouco mais sério Eu não tentava tantos pingos assim, não, velho Ó, vai voltar? Vai voltar Não Pá Ela morre no gancho também? Não sei se eu forço um 4K aqui Ou se eu me contento com 3, mano Pingo aqui Pingo aqui E... Ai Mais um pingo eu conseguia, velho Ela tá por fora É uma jogada? É uma jogada Ela usou Unbreakable, será? Eu acho que ela usou Unbreakable, né, velho O outro cara tá curado Vou dar uma olhadinha nesses armários Só por garantir Mano, ele ser baixinho Ferra um pouco, tá ligado? É, ó Vem Toma Que delícia Eu tenho 5 stacks, minha filha Pimbal aqui pode bater em tudo, velho Dead Hard Isso Toma Agora vamos tentar achar essa Fang, velho Ih Levanta, levanta ela Levanta ela Olha lá Levanta ela Levanta ela Levanta ela Vai 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 Levanta ela, mano Vocês não querem? Ah, ela não tá curada então É por isso Ok, mano GG Partidaça de Blight, velho Partidaça de Blight, velho Na moral Tá Toma Já o último dela Ok Fangzinha Deu uma pena de ti, Fang Mas Eu preciso mandar um 4K pro meu vídeo aí, mano Tem até um Parretezinho assim, pá Já morre no terceiro também Tentar achar essa hatch, mano Que poder Bate aqui Bate lá Bate aqui Bate aqui Nada É, mano Eu não sei onde é que tá essa hatch aí, velho Não sei Mas deu uma ótima partida, velho Uma ótima partida, velho Nice, nice, nice Consegui usar muito o poder dele 3, 4, 5 e 4 GG DS, DS Tinha 2 DS 2 Pipes Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho aqui no canal Dessa vez de Blight Ou O flagelo, né, cara Meu Deus, olha O flagelo, velho Tá doido Então é isso Não esquece de deixar o like Seu possível no comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Minhas redes sociais estão na descrição Caso alguém queira me seguir E trocar uma ideia No Insta Ou no Face Me perguntar alguma coisa Tirar uma dúvida É isso aí Muito obrigado Valeu, falou E eu Fui Tamo junto Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri